Eu transformei o meu corpo fazendo o básico que funciona e funciona mesmo Lembrando que eu sempre treinei em casa e me alimentava assim de forma normal Depois que eu entrei na musculação eu comecei a levar mais a sério essa vida fitness No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha alimentação e minha rotina fitness por um dia Bom dia gente, já iniciei meu dia né, no banheiro, lavar o rosto A primeira coisa que eu faço assim que eu acordo é fazer o vácuo, muito importante Faço 5 minutinhos, tudo depende, ou até menos, não sei A próxima coisa é beber essa garrafa de água, que é a menor coisa que tem porque eu acordo com muita sede Cara, é muito importante beber água assim que você acorda Uma dica é beber bastante água assim que você acorda Tem gente que tem muita dificuldade porque fica enjoado ao longo do dia, enfim Se você for aos pouquinhos, não perceba, beber uma garrafa dessa só um copinho já tá bom É só meio pra te hidratar Já troquei de roupa, botei minha roupinha de treino e não sei o que, mas hoje eu tô me sentindo meio inchada Mas já botei meu lookinho de treino pra não ter desculpa E aí eu perguntei, eu aproveitei que eu esqueci de pagar minha academia Aí eu falei assim, pô, não vou treinar, mas eu... E aí eu aproveitei e criei o conteúdo Enfim, já tinha um treino que era em casa que eu queria testar E aí eu juntei o útil agradável e falei, vou testar hoje Já que esses dias eu não vou pra academia, eu vou testar esse treino hoje Meu cabelo tá meio rebelde, ele tá me irritando Troquei de roupa e eu vou fazer esse treino aqui com vocês Geralmente eu não coloco tênis pra treinar em casa E agora eu vou comer alguma coisa de pré-treino Minha primeira refeição sempre é o meu pré-treino Até quando eu vou pra academia eu gosto de comer isso Ou com uma banana pura, ou é banana com um doce de leite Eu pego geralmente 10 gramas Saio 12, mas não tem problema Hum, é muito bom, gente, isso aqui Algumas das minhas amigas vêm me perguntar sobre o que tomar antes de treinar E basicamente você tem que ver o que é bom pra você, o que se encaixa Por exemplo, como eu treino de manhã, eu não gosto de comer muito A banana com doce de leite é super gostoso e rapidinho Ou uma colher só de doce de leite se você tá indo treinar muito cedo, às vezes acontece Um copo de suco de uva integral, sei lá, chocolate mesmo E se você treina em outros horários, depende muito Eu não sei, porque eu só treino de manhã, então eu não vejo muito isso É muito importante você comer alguma, pelo menos alguma coisinha Ou no dia anterior, você comer alguma coisa que vai te ajudar no treino do dia seguinte Esqueci de filmar, mas eu fiz um café Agora eu vou começar a treinar Eu sempre espero um pouquinho, eu dei um descanso de mais ou menos uns 30 minutos E vou treinar agora, eu não vou gravar muito por aqui Eu vou criar conteúdo lá pro Instagram Então se você não me segue no Instagram, por favor, me siga no Instagram pra ver esse vídeo Treina, treina Treino em casa insano pra você ficar com o bumbum dessa maravilhosa aí Comecei a L que, gente, juro, tava passando pélvica Que também era com o julgo Mas eu fiz com uma meia velha e deu super certo Depois você fazia a caneleira Fazia 15 repetições cada lado Finalizei o treino e, gente, sério Eu tô tremendo Insano, juro Eu não lembro a última vez que eu treinei em casa Foi tão punk desse jeito Não sei explicar Tô até sem falar E olha que eu nem usei tanto peso assim Eu só usei aquelas duas anilhas de 5 cada E a caneleira E agora eu vou tomar meu café porque eu tô com muita fome Eu termino o treino com muita fome Minha animação pra terminar o treino é comer Minha animação pra terminar o treino com 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 o treino Eu vou te dar um suco Abaixa por favor Então gente Esse aqui é meu pratinho Eu não peso nada Aí tem arroz, feijão Isso não é comum ter feijão Milagrosamente tinha feijão Eu não faço feijão Mas calhou de hoje ter Aí farofinha de cebola com banana Amo Ah porque tem mais farofa que feijão Prioridade E um franguinho Depois do almoço Eu vou tomar os meus suplementos Primeiro é a creatina Normal Eu devia ter tomado Assim que terminou o treino Mas eu esqueci Então vou tomar agora Então gente Antes de almoçar Eu tomei o meu Redufine Eu já falei um pouquinho dele no vídeo passado Que eu tô testando ele Ele tem inúmeros benefícios Mas alguns deles que me chamaram mais atenção Foi que ele ajuda a acelerar o metabolismo Ajuda na energia e disposição Ele ajuda a regularizar o intestino Ele melhora a força muscular E ele é indicado pra ajudar no processo de emagrecimento Porque ele também ajuda a saciar a fome E aí você toma duas cápsulas Uma antes do almoço E outra antes do jantar Duas vezes ao dia E o mais legal dele é que ele só tem componentes naturais na composição Então é tipo 100% natural E eu vou deixar aqui embaixo o link do produto Que tá com uma promoção Então na compra de dois desse Você ganha um terceiro de graça Então clica aqui embaixo e aproveita Só apontuando aqui Que ele sozinho não faz milagre É muito importante você ter uma boa alimentação Beber bastante água Praticar exercícios físicos E ir juntando ao RedoFine Que aí você vai ter resultados Porque aí depois você vai testar isso aqui E aí vai falar que não deu certo Mas você também ficou só comendo besteira Não fez exercício Não bebe água Você alimenta mal Aí não dá né Aí me quebra Agora são 4h49 Já estou com fome E eu acho que eu vou fazer um bolinho de micro-ondas Saudável Nossa É muito bom Fazer pra mexer pra vocês E Bebendo água Sempre Tutorial comigo Eu vou usar metade dessa banana E vou esmagar Gente, tem um cachorro batendo Que isso aqui ajuda Aí depois de você amassar a banana Aí depois de você amassar a banana Eu não lembro os outros passos Espera que eu vou ver a receita Um ovo Quebra Aqui dentro Aí vai adicionar Chocolate em pó 50% cacau Pode ser cacau em pó 100% Esse aqui não é 100% Eu adosso com açúcar mais de calvo Ah, açúcar É tudo a mesma coisa Não tem nada a ver Minha cabeça Na minha cabeça o açúcar mais de calvo é saudável Eu hein Coloco Ah, vou colocar tudo Eu hein Não tem nada aqui Não tem nada Vou adicionar um pouquinho de essência Que já está misturado com água Já porque acabou Eu esqueci de comprar Fermento Chorinho Chorinho não, né Tá lágrima isso aqui E aí 20 gramas de farola Já vê Que eu devia ter posto antes Mas eu vou colocar agora Ih, passou Passou Ficou 22 Mas não tem problema Você acha mesmo que eu só vou comer esse bolinho? Fome de ursa faminta? Não, né? Enquanto meu bolinho esfria Eu vou fazer uma crepioca É bem facinho de fazer Porque assim, pra mim Eu tenho que comer o salgado E depois comer um docinho O bolinho é o docinho E a crepioca é o salgado Entendeu? Tem o primeiro pote que eu achei Que nem esse aqui Quebra o ovo Nada também aqui Vou botar tudo Papioca Geralmente tu coloca Uma, duas, três colheres Bate Ah, caiu Que droga Amplo pro fogão Liga a frigideira Vou ter que colocar um fiozinho de óleo Porque senão vai grudar Até a alma da frigideira Entendeu? Não é só um Tá feinho Tá feinho Mas eu juro que tá bom Esse aqui é o bolinho Ai meu Deus, tá muito feio Minha crepioca Botei um queijinho Gente, sério É o meu problema Eu quero tirar uma foto bonita Decente Pra colocar na thumb Do canal, né E falar assim Olha minha alimentação Saudável Como é que eu tiro foto disso? Ou disso? Enfim, vou comer Procurar alguma coisa Pra assistir, né Os músculos Quero fazer Porque eu sou solteira Na solteirice só A partir do momento Que tiver compromissado Se contrair Bonificando Enrijecendo De dentro pra fora Não se diga Não se diga Não se diga Uma coisa que eu falo No meio do caminho Uma delas É a gente pré-julgar Até o dinheiro dela Que tá aí Vou ter um centavo Esse banho é muito bom Muito bom É feio Mas é bom Chega Vai pra padaria Vamos Vamos Só em conta Com brasileiros Sei que Já são 8h21 E agora Eu tô com fome Então eu vou jantar Quer dizer Eu não vou jantar Eu nunca costumo jantar Tipo Comida Depende Muito do que tem Se tem comida Não Minha refeição da noite Favorita É com certeza Comer meu sanduíche Pode ser de atum Sardinha Frango Não importa Eu amo E aí antes do meu jantar Eu tomei meu Redufine E agora vamos comer Porque eu estou com fome Nossa Que fominha Gente Esqueci de mostrar pra vocês Mas meu pai trouxe pra mim água de coco E eu amo água de coco Juro Isso daqui Me traz felicidade Eu fico muito feliz bebendo isso Juro É suco de uva integral Eu gosto mais desse 100% natural Tem os que são misturados com suco de maçã Não gosto muito Comi metade de novo Lanche feio Ah, tudo bem Mas é basicamente Meu sanduíche com frango Quando tem salada Tipo tomate Essas coisas Eu coloco Mas hoje não tem E aí eu só comia assim Gente, eu acho que roubaram o ketchup aqui de casa Porque rolou a festa da minha irmã E depois o ketchup sumiu Tá bom, né? Muito bom Tá bom Temos chances reais de ser esposa É o Presidente de Can Que é Italia É o Presidente de Can É o Presidente de Can